Dança inicial, o Aristide Marcomini aqui do Cigarrote. Aristide Marcomini, vamos lá. 80 reais. 800. Começamos com 800 reais, dança inicial. O vereador Zalúcio iniciou com 800. Dança inicial, 800 reais do Liuba. 800 reais. É o último boi. É o último boi, é o último boi, né? É o último. Oi, 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 oi. 800 reais do Liuba. É Santista, esse é o último é Santista. 800 reais. Do Liuba, oi, 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 oi. Dá três passos para adiante. Menino Brasil, dá três passos para adiante. Dá, 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 dá uma desjuntória aqui. Ex-vice-prefeito e ex-vereador Ramiro Marques Molero, de tão público, prefeito municipal de Jandar do Sul, e João Semensato, grande empresário e pecuarista jandaense. 830, 840, 840, 850, 850, 860, 870, 870, 870. 930, 930, 930, 930, 940, 930. 950, 950, 950, 960, 970, 970, 980, 980, 990, 999, 990, 990, 990, mil reais, mil, 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 mil reais é do Zé do Boaba, mil, mil, mil reais, e a mil, mil reais, mil, mil e dez, 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 mil Mil e dez reais... Pedro Novo ou um pequeno? Du... É dele, mas dele... Mil e dez é meu, rapaz, aí? Mais dez? Mil e dez... Mil e dez, mil e dez, trinta dias para pagamento, é mil e dez Mil e dez, mil e vai trinta dias para pagamento Mil e dez reais, é mil e dez Mil e dez, trinta dias para pagamento Mil e dez, dó-me uma Mil e dez, mil e dez Dole as duas, e é mil e dez, e é mil e dez Dole as três, vendida Como é que é o nome do rapaz? Alexandre Uma salva do Pago Alexandre Vai, Raul